E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área e, olha só, vou falar de uma grande oportunidade que muita gente não está percebendo. O Ceará está cheio de concurso aberto, tem um concurso da FUN Saúde, por exemplo, mas logo, logo nós vamos ter, e vocês conferem aqui do lado, um outro grande concurso que é da Polícia Militar do Ceará. Nós já temos as vagas confirmadas, a expectativa é que esse edital saia, no máximo, em agosto, de verdade, não é enrolação para vender curso, nada disso, nós trabalhamos com muita honestidade aqui. É um curso que eu vou capitanear junto com as queridíssimas professoras Letícia Saboia e Luana Nascimento, que você já conhece aqui do Psicologia Nova. Então, vamos para os principais dados aqui do lado desse edital. São 20 vagas confirmadas, 10 para homens e 10 para mulheres. Nós temos a remuneração inicial de R$ 7.300,00. Gente, R$ 7.300,00 é muita coisa. É a remuneração inicial, afinal, é de mais de R$ 20.000,00. Tem os agregados, tem mais um monte de benesse e tal? Tem, tem sim. A remuneração inicial, novamente, R$ 7.300,00. Psicólogo pode ganhar bem no serviço público e fazendo um trabalho muito bem feito, combinado? Vamos, nós já temos o curso de Psicologia, nós estudamos o lançamento depois das outras disciplinas, outras matérias, mas, por enquanto, começa dentro desse campo da Psicologia. Tem algumas limitações e tal com relação à idade? Será que tem CNH ou não tem? Tem que ter CNH do tipo B? Entra no nosso site, na descrição do nosso curso, porque nós debulhamos isso, lançamos até um e-book para vocês dominarem esse assunto. Estuda antes do edital, seja profissional, senão você vai ser pego de surpresa. Professor, e aí, mudou a banca, abriu o edital, vocês vão atualizar gratuitamente o curso? Sim, de graça, para quem já estiver dentro do nosso curso. Maravilha? Aproveita a oportunidade, o psicólogo pode ganhar bem sim, são 20 vagas e uma dessas vagas pode ser a sua. Um abraço, tchau.